Muita coisa aconteceu, e já faz muito tempo. Tem muita coisa que a gente não entende, e que talvez a gente nunca entenda. Mas o que importa agora é que estamos juntos. Você não faz ideia do que está acontecendo. A nossa luta está bem longe de acabar. A Muitos Idiotas no Universo Eu tento ser cauteloso, às vezes eles têm até sorte. Mas não dessa vez. Há muita hipocrisia escancarada nesse universo. Isso não é justo. Lupus tem um exército de streakses e criaturas poderosas. Ele não vai parar até pegar todos os tóteis. Que bom que você está aqui. Não se engane. Você não conhece nem metade do meu poder. A partir de hoje, eu sou o senhor de toda a vida e a morte desse universo. A Muitos Idiotas no Universo.